Tiozão, eu sou o Albir, o Tachaca Ei, 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 ei Ai, ei, ei Salto seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E conforme vocês podem ver, estou aqui como um amigo Keylor Vlog, seu youtuber, meu canal está aqui na descrição Então chega lá e seja a família do canal E é isso família, sabemos que as coisas aí não estão tão boas Aí no Brasil, outros tristes, outros felizes Mas é só colocar tudo nas mãos de Deus O que se quer é paz E que cada um tenha liberdade e tudo mais Que Deus abençoe o povo brasileiro a terra prometida O vídeo de hoje, família, começa como? Deixando o seu like E não se esqueça de inscrever, estamos rumo a 50 mil inscritos Então precisamos da sua inscrição aqui É como se fosse voto, aqui conta muito Então é isso família O vídeo de hoje nós vamos conhecer Uma das avenidas mais famosas do Brasil Nossa, nós só conhecemos de nome, nome, nome E nunca reagimos, vocês já pedirão bastante E sem mais dilongas, bora para o vídeo Que deve ser muito, mas muito Interessante Desde o final de 2015, acesso de carros na Avenida Paulista é fechado Aos domingos Aos domingos, falaram ali? Aos domingos Ok Então fica top mesmo É E vamos andando Esse é o Bolinha Salve Bolinha Parece um jogador aqui Opa, vai que estragou-se Brigadeiro Brigadeiro? Opa, o tiozão Eu sou o Albino O Tachaca Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei O cara está bem animado Senhor Albino Na rua, mano Meditando Eles conseguem ir num calor de 34 graus Nossa, meditação Opa Aqui agora uma música Que instrumento é aquele? Que instrumento é aquele? Que vem cá Os caras são criativos, né? Metal tubos Eita Os caras fazem com tubos Ah, os caras são criativos, né? É São bem criativos Vamos continuar na partida Na partida Espera aí que não dá pra ver nada É, o que está acontecendo aí no meio? Ah, esse é o ensaio monofloco pra carnaval É Nossa, a finita é bem É, parece que tem um quadro Sim Eita 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 Estão caando Opa O velhinho está cantando ali Ó tiozão Eita Os caras são criativos Tem tanta animação Hum Tem tanta animação As vezes se divergem no lugar É muito, muito top de ver, né? Gerador Uma banda Não Não Fica um domingo muito top, né? É É, mano É outro Não Cantos indígenas É o quatoriano Entende tudo, mano Pra planar em si Racional Uns descerão Sem razão Uns descerão Hum É, não podia faltar Esse é o Fabio Embaixadinho Eita É Traje o ex Gostei Eita Esse é o... Como chama aquele... O vilão? É predador? Nossa! Uma bola de... Como chama aquele negócio, família? Balão. O Douglas tem 11 anos. A mãe diz que ele aprendeu a tocar bateria. Passou... Eles vieram de França. Quando as pessoas destruíram uma... O cara é tão bom. Então é habilidoso. É habilidoso. Outra banda. Mano! A Avenida não termina. Uhum. Kings of Blue. Olha, os edifícios bonitos. Uhum. A Avenida Paulista. A Avenida Paulista. Quem criou a comunicação visual. Nossa, as letras passam muito rápido. Opa! Um lugar desses com uma água de coco. São Paulo vende 150 cocos por domingo, mano. São bastante cocos. Uhum. Talvez dá para movimentar aí, né? Agileira lá em casa, senhor Paulo. Outra atuação aqui. Ah, é o grupo evangélico. Que bom. E eu como ser evangélico... Aí eu me saio bem, né? Ficar levado. Nossa, a Avenida é bem... É bem grande. É música sul-africana essa. É de Zahara. É de Zahara. Loli Way. Ah. É lá em Sonda. Cidade de Cabo. Na África do Sul. É isso, é isso, família. Essa música fez tanto sucesso. Loli Way. Dudula. Na Ossissa. Essa série é de Capulana, mano. Essa Capulana aqui é estilo africano. Aí que fazem camiseta e estilo africano. Nossa, gostei. Gostei, gostei. Ele é Sonda. Cidade de Cabo. Cape Tower. Loli Way. Dudula. Na Ossissa. Boa. Opa. O cara é artista. Eita. Tem Spider-Man. Tem Spider. Eita, amor. O cara tá andando. Eita, cara brindoso, mano. Eita, cara brindoso, mano. Eita, cara brindoso, mano. Tem que ter muito, muito equilíbrio. Tem que ter muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Tem que ter muito equilíbrio. Não, no cara não, é abrido. Nova Cedo. Oooo, que lindo. Tá nos equilíbrios, né? O lugar é top. Eu já tô gostado demais. Nossa. Olha essa visão da Avenida Paulista. É, mas o banho é que fecha, Manu. É, e fica mais topo assim. Nossa, família, foi isso o vídeo de TV Folha. TV Folha, mano, a Avenida Paulista é bem movimentada. Já sei porque que falam tanto da Avenida Paulista, né? É um lugar que, nossa, num domingo mandar pra sair com a família. Tem de tudo, mano. Caminhar, né? Apesar de lugares estarem fechados, lugares como lojas, pelo que eu percebi. Mas ali é muito mais pra tirar e jogar aquela conversa fora, conversar, malhar, caminhar, correr. As pessoas meditando, se passando o evangélico. Não, pregar o evangélico aí. Em banda ao vivo. Banda ao vivo. Pessoas bem habilidosas, talentosas, estão ali também. Gostei, gostei de ver, gostei. É um lugar e tanto, gostei. É um lugar e top, mano. Merece mesmo umas boas visitas. Agora estou com aquela imagem daquelas pessoas que sentaram no meio da estrada, mano, meditando. Meditando, é. Que passam caro todos os dias, mas... Ali já tem caro. Tinha essa oportunidade de poder sentar um dia, meditar. Sem passar caro. É. Sem passar caro. Gostei. É um lugar e tanto. Avenida Paulista. Vocês esqueceram que, mano, tem moçambicanos que também já estiveram aí, mano. É um sonho realizado. Tem várias pessoas africanas. Já vimos outros também de Cabo Verde. Não, eu falava Cabo Verde. De Cidade do Cabo, né? Cape Town. Nossa, gostei. Gostei. África do Sul, que é vizinho aqui de Moçambique, né? É bem ao lado. Nem precisamos de visto para entrar lá. É. É só um pá. Algumas horas já estás na África do Sul. Nossa, gostei. Aquele velho ali, animado. Animado, tiozão. Tem um lado aí. O tiozão. Eu como gosto de ver os tiozão animado, mano. As veinhas, como vocês falam aí, mano. Eu gosto de ver animado. E gosto mesmo. Quem me deram, meu pai, chegar naquela idade, ali, eu começar a brincar com ele, zoar com ele, dançar. Nossa, mano. É isso. É isso, família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo aqui no canal. Muito, mas muito obrigado por fazer parte desta família. Não esquece, a sua inscrição é do nosso maior agrado. Não esquece, família, de compartilhar o vídeo. Porque o YouTube não está a recomendar os vídeos, família. A plataforma não está tão boa. Então, ajuda aí, seu like. E compartilha com uma pessoa. Uma, duas, três. Ajudou bastante. E é isso. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não te esqueçam. Não importa o que tu tenhas feito ou deixar de fazer. Deus te ama mesmo assim. Mas faça deste ano um ano incrível. Porque tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Até o próximo vídeo. Beijo e... Eu sei que vão falar que eu tô na garrafa. Hoje isso vai ser... Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Tá bonito, tá bonito. Hoje tudo vai ser... Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. A minha mãe já reclamou. O teu vizinho já gritou. Que eu tô ficando doido do amor. Até meu pai já cutucou. Melhor amigo já falou. Que eu tô ficando o banco do amor. Fosseu virar um percucionista. Chama a vava pra tocar a guitarra. Vou mudar o sotaque da fala. Vou ser seu brazuca. Vou fazer seu...